Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, sejam bem-vindos a esse canal, continuando aqui a nossa série de aproveitamento aí de sobrinhas. No vídeo passado, eu mostrei aí pra vocês várias sobrinhas de barbante, e mostrei pra vocês que eu consegui tá fazendo vários square, e aí eu ia dar uma produção a tapetes, pra tá vendendo aí na faixa de 25 a 30 reais, entre as medidas de 65 centímetros, no máximo até 70, e também com o peso máximo de até 300 gramas. Trouxe três modelinhos maravilhosos aí pra vocês no vídeo anterior, gente, convido vocês a dar uma olhadinha, porque as combinações ficaram show! E aí, hoje, tô trazendo pra vocês mais dois modelinhos aqui, né? E mais duas combinações de cores, usando, então, os meus squarezinhos que eu tinha feito. A proposta era trazer três modelinhos, gente, mas eu só consegui fazer dois no dia, tá? Não consegui fazer três. Ando um pouquinho com uma dor no pulso, que é normal, né? Pra gente que crocheta muito, essa dorzinha é normal, então, não quis esforçar tanto. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o peso que ficou eles, e também as cores que eu usei, gente, ficou maravilhoso. E, pessoal, tem um erro num desses tapetes, que eu vou deixar pra ver se vocês descobrem o erro deles. Gente, eu só percebi na hora que eu tava fazendo os arremates, e que eu tava dando uma esticadinha neles, pra eles ficarem bem certinho. Então, bora lá, gente! Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou, e desde já, já te convido aí a tá se inscrevendo no canal, fazendo parte do nosso canal. E ativa o sininho de notificação, pra você receber todas as novidades de primeira mão. Começando aqui, então, amores, mostrando pra vocês esse, nos tonzinhos bem frio, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. Esse no tonzinho marrom. Aqui, pessoal, eu fiz os squarezinho com três quadradinhos da vovó, e resolvi colocar perolinhas, porque fica lindo, né? E aqui, amores, eu não lembro direito a numeração dessa cor pra tá passando pra vocês, tá? Mas é um mescladinho de marronzinho da Barroco Multicolor. Aqui, eu coloquei o folha de louro, pra fazer, ou fechar aqui os nossos quadradinhos. Depois, eu entrei aqui, ó, com três carreirinhas na cor cru, três carreirinhas na cor caque, e fiz mais três carreirinhas. Esse é o castanho, tá? Da Apolo. E aqui, fiz uma carreirinha de ponto fechado, e aqui, fiz um biquinho maravilhoso. Lá do canal da nossa querida Amanda Vieira, gente. Eu achei esse bico, gente, maravilhoso. Eu tava assistindo os vídeos dela, e vi, e me apaixonei no biquinho que ela ensinou a fazer lá. Então, eu indico muito pra vocês tá fazendo esse bico, porque ele é econômico e super rápido. Gente, eu imaginei essa combinação de cores. Olha, vou deixar assim pra você tirar um print aí, porque eu achei que ficou muito legal essa combinação de cores. Mas, eu imaginei aqui, pessoal, um jogo de banheiro nesse tom. Infelizmente, não vai dar pra mim fazer, porque eu não tenho mais essas cores. O castanho, eu até tenho, gente. Eu tenho fechado essa cor aqui. Mas, o caque e aquelas florzinhas do meio, por enquanto, eu ainda não tenho. Mas, olha, gente, isso num jogo de banheiro, né? Sucesso total. Pessoal, esse tapete ficou apenas, gente, 260 gramas. Eu poderia ter jogado aqui, olha, quatro carreirinhas na cor cru, pra ele ter ficado um pouquinho maior. Mas, mesmo assim, ele tá dentro da medida que eu quero pra eu tá vendendo esses tapetes. Ele ficou com 66 de comprimento, por 44 de largura. Então, ficou dentro do padrão, né? E o peso dele, maravilhoso, 260 gramas. Eu vou tá colocando ele a 30 reais, porque eu achei que ele ficou muito lindo. Eu coloquei perolinhas nele. Então, eu acho que vale a pena 30 reais. Gente do céu, dá uma olhada nesses tons de amarelo. Gente, olha que perfeição que ficou esse tapete. Olha a combinação de cores, amores. Ficou assim, ó, incrível. Como combinou bem com as florzinhas aqui do meio. Vou deixar paradinho assim, ó, pra você tirar um print aí, para inspiração de cores e modelo. E, gente, esse modelo, ele é super fácil de fazer. Aqui eu fiz dois modelinhos, tá? Em um, eu peguei uma parte e aqui eu peguei outra, tá? Então, aqui, pessoal, ele é aquele tapete, modelo econômico aí, que a gente vê muito aí no YouTube. Eu faço aqui, ó, com três pontos altos e somente uma correntinha de separação, porque eu não gosto dos meus tapetes muito abertos, tá? Então, aqui eu ponho apenas uma correntinha de separação. E aqui, pessoal, é aquele modelinho que a gente sempre faz, né? Nas nossas curvinhas, fiz com cinco, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, né? Que a gente fala que é aquele modelinho pizza aqui nas curvinhas, tá? E aqui, amores, eu fiz três carreirinhas somente de ponto alto. Três pontos altos separados por uma correntinha. E nas curvinhas, eu joguei duas correntinhas pra não embabadar. Aqui, amores, olha, vou pôr assim bem pertinho pra vocês verem. Eu coloquei quatro pontos altos num espacinho, três no outro. Quatro, um, três no outro. E fui fazendo assim, olha, pegando bem aqui, ó, pegando a minha corvinha. Eu fui intercalando. Num quadradinho, eu coloquei quatro, no outro, eu coloquei três. Pra não embabadar, eu não segui videoaula desse tapete, tá? Mas, deu super certo, gente. Olha, como você vê, ele ficou bem esticadinho aí. E eu tô pensando em gravar o passo a passo pra vocês, porque é um modelinho bem econômico. E aqui, eu finalizei, olha, com leque. E vocês podem perceber também que eu coloquei, ó, um quadradinho, eu coloquei leque com três pontos altos. E no outro, eu coloquei leque apenas com dois. Pra ele não embabadar e também pra não repuxar, né? Aqui, eu fiz normal, o lequinho com dois pontos altos e um picô. E somente nas curvinhas que eu fiz essas alterações. Gente, olha, eu achei que ficou maravilhoso. Aqui, amores, é o multicolor da Barroco Girassol, tá? Essa cor. Aqui é o verde bandeira. Depois, eu entrei com três carreirinhas na cor cru. Entrei com quatro no amarelo bebê. Entrei com quatro no amarelo ouro. E aqui, amores, é o tabaco da Apolo. Olha, ele é um marrom bem pegado mesmo, tá? Fiz, então, uma carreirinha no tabaco, uma carreirinha no amarelo bebê. Uma carreirinha no tabaco, novamente. E aí, passei o meu picô do amarelo ouro. E ficou essa belezura toda. Gente, esse ele ficou um pouquinho maior. Porém, ele ficou também um pouquinho mais pesado. Ele pesou 296 gramas e ele ficou medindo, gente, 70 centímetros de um picôzinho no outro. Então, você vê como que ele ficou bem maior, né? E 48 de largura. Então, ele ficou com 70 de comprimento e 48 de largura. E pesou 296 gramas. Mas, valeu a pena, gente. Também tá dentro aí da minha proposta, né? De tapetes até 300 gramas. E o valor dele, eu vou colocar 30 reais. Eu coloquei que eu ia vender de 25 a 30 reais, gente. Mas, eles tão ficando tão bonito que eu não tô com coragem de colocar 25. Vou colocar 30 reais por enquanto em todos. Porque eu achei que eles ficaram bem coloridos. E ficaram bem legal. E gostei também das medidas deles. Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês bem de pertinho. Pra ver se vocês conseguem perceber algum erro nesse tapete. Deixa aí nos comentários se você descobriu o erro. Olha, eu vou passar aqui bem de pertinho. Tá? Agora, eu vou colocar o marronzinho. Olha, gente. Vou dar uma dica aí. Que são aqui, ó. Bem nessa parte da base. Olha, coloquei aqui o marronzinho, tá? E gostaria que você deixasse aí no comentário. Se vocês perceberam. Agora, eu vou revelar aí pra vocês. Tchan, 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 tchan. Amores, olha, não é no marrom. O marrom ficou certinho, tá? Então, eu vou tirar e vou puxar aqui o danado. Que ficou com erro, gente. Gente, eu só descobri esse erro, amores, quando eu fui fazer a blogagem nele, né? Que a gente deixa ele bem esticadinho depois do nosso trabalho. E eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Porque, pra falar a verdade, até eu me perdi aqui. Onde tá o erro dele, tá? Eu vou ter que encontrar aqui. E gostaria aí da opinião aí de vocês. Olha, pessoal, bem aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Olha, eu esqueci, gente, de fazer três pontos aqui dentro. Passou batida, amores. Essa parte aqui, ó. E eu só descobri, porque eu fui fazer aqui a blocagem dele. Olha, pode ver que aqui tem, ó. E aqui não tem, gente. Então, foi esse erro aqui, ó. Aí, aqui, amores, ele ficou com defeito. Ele ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ficou com sete quadradinhas. Aqui ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gente, só descobri depois. Você olhando assim, não dá pra ver. Mas, pra venda, eu já não acho legal. Eu vou ficar com esse tapete pra mim mesma. Porque eu não acho legal vender com defeito, né? Então, eu vou ficar pra mim. Porque se eu for desmanchar esse tapete, gente, eu não consigo fazer outro. Porque tem os arremates dele todinho já pronto. E eu vou perder barbante aqui, né? Então, eu vou ficar com ele pra mim, gente. Isso aí é a correria da gente no dia a dia. A gente faz correndo. Quer fazer rápido, quer terminar logo. E eu acabei passando batido ali, ó. Olhando assim, não dá pra ver, né? Mas, realmente, ele tem um erro. Deixa aí nos comentários se você conseguiu achar o erro. E se você venderia esse tapete assim, com esse pequeno defeito, tá? Eu não vou vender, eu vou ficar com ele para mim. E assim, amores, vou finalizando o vídeo de hoje, tá? Ainda tenho três bases daquela que eu mostrei pra vocês aí no vídeo anterior. E aquelas eu quero já tá trazendo pra vocês. Um vai ser parzinho. Vou tentar ver, né? Se eu consigo achar as cores lá nos meus montinhos de barbante. Se dá pra fazer o parzinho. Se não, eu vou deixar somente os square da mesma cor. Mas, vou tá combinando cores diferente, né? Porque eu não quero colocar aqui, pessoal, barbantes novos. Eu quero, realmente, tá finalizando os meus barbantes aí. Pra tá comprando barbantes novos. Aqueles três que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, já tá vendido. Esses daqui eu vou tá postando. Esse não. Esse sim. Esse eu vou postar somente pra combinação de cores. Esse vai pra venda. Mas, vou tá terminando aqueles três pra tá postando junto. Então, no próximo vídeo, já venho trazer pra vocês mais três combinações aí, gente. Perfeita, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E deixar o meu joinha. E se puder, compartilha esse vídeo pra tá me ajudando. Deus abençoe cada um de vocês. Beijos no coração e tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí